O que é o leopardo? Pessoal, eu vi pegadas de um leopardo fêmea na estrada vicinal, na direção da floresta dos pangolins. Elas parecem bem recentes. Eu vou seguir. O que é o leopardo? Pensar e agir como um leopardo. Esse é o segredo para encontrá-los. Isso vem com o tempo, com o que aprendemos a cada dia.